Um piloto precisou se injetar de um caça. Vejam as imagens que chegaram para nós. Veja que ele tenta pousar em uma base aérea, mas bate o nariz do avião militar contra a pista. A aeronave tomba e gira em seguida. Logo depois é possível ver o paraquedas com o piloto ali. O trem de pouso frontal quebrou por conta do impacto. Esse caça tem modificações especiais que permitem decolar e pousar verticalmente como um helicóptero. Mas o comandante não conseguiu concluir o pouso. Você vai acompanhando agora que inclusive o piloto, que é o funcionário do governo americano, não teve ferimentos. Acredito eu que ele não teve ferimentos porque ele acabou se injetando ali. Mas poderia. Eu acredito que ele injetou porque ele ficou com medo de uma explosão. Eu acredito que ele foi rápido no gatilho ali no pensamento, na ação. Por quê? Porque pelo modus ali, olha só. Veja que o avião vai pousando como se fosse um helicóptero. Só que pulou, bateu o nariz, de repente ele rodopia. Vejam só. Agora, ele rodopia. Só que o que eu acredito que o piloto pensou depois desse acidente? Esse avião vai explodir. Pode explodir o avião. E aí, com medo da explosão, o que ele fez? Ele injetou. Porque, opa, aqui eu não fico, querido. Vai se explodir, vai explodir com o outro. Não comigo, querido. Eu vou avazar na braquiara. Deitar o colonhão. Vambora. E ele fez o certo. Injetou. Mas é uma baita de uma aeronave, né? Você viu como eles pousam? Como se fosse um helicóptero, né? Impressionante. Planando, é verdade. Vai planando ali, olha. E aí, eu vou avazar na braquiara.